Música Se diverte ou esquenta Se o seu time perdeu ou ganhou A hora é essa, sua sorte está chamando Só você participando para ser o vencedor Se segura na cadeira, se segura na cadeira Vem pra cá, vi a gente no sofá É pra já, quero ver você em casa Participar, mandou o cartão no ar A bola rola, leve e solta por aqui Olha nesse time só tem fera A equipe do esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera A bola rola, a bola rola, leve e solta por aqui Olha nesse time só tem fera A equipe do esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera Aqui o compromisso é com a verdade A nossa autenticidade vem da nossa independência Por isso é que o esporte por esporte Joga ali pro bate forte E é líder de audiência Por isso é que o esporte por esporte Joga ali pro bate forte E é líder de audiência A bola rola, leve e solta por aqui Olha nesse time só tem fera A equipe do esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera A bola rola, leve e solta por aqui Olha nesse time só tem fera A equipe do esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera Aqui o compromisso é com a verdade A nossa autenticidade vem da nossa independência Por isso é que o esporte por esporte Joga ali pro bate forte E é líder de audiência Por isso é que o esporte por esporte Joga ali pro bate forte E é líder de audiência Deus existe Boa noite, boa noite senhoras, boa noite senhores Muito boa noite a todo público, telespectador De toda a Baixada Santista Um grande abraço a todos Hoje é sexta-feira Estamos aqui ao vivo senhoras e senhores E com o prazer de sempre São 11 horas, 2 minutos Em toda a costa norte e sul do Anderante Para toda a Baixada Para todo mundo via internet Está no ar o nosso tradicional esporte por esporte Ano 26, ano 21 Aqui na Santa Cecília TV Mais esporte para você Na emissora que notabilizou-se como a emissora Dos grandes eventos externos Haja vista a nossa jornada de hoje Quando já começamos a transmitir ao vivo Os jogos atinentes A 35ª edição dos jogos da Unisanta O maior conglomerado esportivo universitário De todo o estado de São Paulo O programa de hoje, hoje em sexta-feira A produção dos companheiros do jornalista Aldo Neto E nosso querido Bil Pérez Nos dá a seguinte composição de mesa Na bancada, em escala À esquerda, a presença do companheiro repórter Samir Carvalho Está aí o Samir Além do Samir, a presença do jornalista Wagner Frederico Outro que também integra a mesa Tenho aqui à minha direita O comentarista Leonardo Fontes Está aí o Léo E além do Léo, completa-se a mesa com o companheiro repórter Volney Lima Pronto? Então pronto Está feito aqui o nosso prefácio Eu passo a bola ao companheiro Samir Carvalho Muitas novidades Boa noite, Samir Boa noite, Armando Boa noite a todos Muitas novidades, né? O Santos anda sempre movimentado de informações Mesmo informações que não são atinentes ao time titular O que vai jogar Hoje o presidente José Carlos Pérez Deu uma entrevista e revelou algo que eu já sabia, né? Pelos bastidores que as fontes acabam nos contando Só que é coisa que a gente não pode dar Porque é coisa muito séria Que é o caso do Diogo Vitor Ele disse que o jogador realmente confessou, né? O uso de droga, né? De cocaína E que promete aí estar Apoiando o jogador na recuperação dele O Santos até preparou um programa de recuperação, Armando E aí a informação que eu já sabia, né? Que o Pérez falou hoje Que o menino tinha confessado Com algumas outras informações Que aí sim eu acabei escrevendo Em matéria no AllSport Que é em relação a esse programa de recuperação Que o Santos tem pro Diogo Vitor, né? Eu vou colocar o tema aqui Vocês podem discutir Não vou nem querer dar a minha opinião Porque são tantas informações Primeiramente o salário do jogador, né? O Santos entrou em contato com o Flamengo A gente sabe que o Santos hoje tem um diretor de marketing Hoje que era do Flamengo Tem uma relação agora um pouco mais estreita Lá com o Clube Carioca Pra saber como é que foi a reação Como é que foram as medidas tomadas Pelo Flamengo no caso do Paulo Guerreiro E o Santos foi informado Que o Guerreiro não recebeu O seu salário durante A punição da FIFA E também talvez se o Flamengo não falasse isso Não sei se a postura do Santos ia ser outra Mas o que eles planejam E vai haver uma reunião agora na próxima segunda-feira Porque tudo é votado Tem um conselho gestor pra isso Mas a ideia da maioria Hoje do comitê gestor e também do Pérez É diminuir o salário do jogador Diogo Vitor hoje ganha 80 mil reais Por mês E a ideia é que ele ganhe entre 8 mil e 10 mil reais Durante essa punição Durante a suspensão que vai haver Informação que eu tenho agora eu posso dar Porque o Pérez confessou Mas eu tinha informação que ele tinha confessado E que por causa disso o Pérez não falou Mas agora eu vou complementar O Santos não pediu contraprova E nem vai pedir Porque o jogador já tinha confessado E segundo eles estudaram lá nos bastidores Se você pede contraprova Já sabendo que é culpado A situação fica pior No quesito de punição Então o Santos andou conversando Com o doutor Bichara Com especialistas aí No caso no Brasil E foi informado disso Quando você pede a contraprova Se realmente você Se for comprovado isso Na contraprova A situação fica pior ainda Então o Santos resolveu Não pedir a contraprova Porque o atleta já tinha confessado E agora vai aceitar a punição Que o atleta deve Pegar um gancho aí A gente não sabe exatamente Um ano no mínimo talvez E o jogador deve ficar fora dos gramados Nesse período o Santos não quer pagar O salário dele Ou dar apenas 8 mil reais pra ele Apenas não No jornalismo Quem tem o salário de 8 mil É rei Estão matando Estão matando Um salário de 8 mil No jornalismo hoje Você é o top hoje E como diz Depois que o Juninho O Juninho Pernambucano Fez igual o nosso amigo Que é off A gente não pode falar Quando ia vender As janelas Depois que o Juninho Pernambucano Falou dos setoristas Eu estou me sentindo Um lixo agora Acabou Então 8 mil reais Pra um setorista O Juninho Pernambucano Ia ficar com o cabelo O cabelo em pé Então assim 8 mil reais É a ideia do Santos pagar pra ele Nesse período Ele ganhou 80 mil E Obrigar ele a ir na escola Ele parou na oitava série Obrigar ele A passar com o psicólogo Obrigar ele a passar Com o psiquiatra Que ele venha cumprir Todos os horários Porque é um jogador Que a gente já sabe Que não tem regras Com 3 meses No profissional Ele causou Ele causou já Com 3 meses Não precisou muito Então é um atleta Que já trouxe Os problemas pro Santos E agora o Santos Quer tomar Essa medida O Santos Queria internar ele Lá no CT Repelé Não sei se isso Vai acontecer Porque tem muita gente Que não quer o jogador Lá também Tem medo Porque Várias coisas Que eu não posso Falar aqui também Tem gente que não quer O jogador lá No CT Repelé Durante essa recuperação O Santos queria deixar ele Lá dentro Treinando Morando lá No Hotel Recanto Dos Ovineiros Também há uma grande Polêmica em relação a isso Então O caso do Diogo Vitor Vai se arrastar Mais um pouquinho Até sair a punição E o Santos Tem um gatilho Para querer diminuir O salário dele Que o Santos Vai pôr na parede Armando Se ele não quiser Vai ter que rescindir o contrato Porque Há uma cláusula Por mau comportamento No contrato dele E ele acabou Caindo nessa cláusula Então assim O Santos vai falar Filho Você quer isso aqui Não quer Então o Santos pode fazer Uma ameaça De querer rescindir o contrato dele E aí ele fica sem nada Ou vai ficar sem jogar Esse período Para procurar clube depois Então vamos aguardar Os próximos capítulos Dessa novela Diogo Vitor Eu tenho uma opinião formada Você vai falar sobre esse assunto Também vai aqui Vou dar uma pincelada Então a vontade Depois eu falo É É uma situação Complicada Se a câmera É É uma situação complicada Primeiro porque Você Ele falou O Samir falou Do salário dele E eu percebi Que todo mundo aqui E eu também A gente fica Assustado até Um jogador Que nem vingou ainda Que não virou nada É apenas uma promessa Independente dos problemas Disciplinares dele Desse problema De uso de droga Não vale Não vale esse valor O problema É que a lei Faz com que os clubes Tenham que tomar essa atitude Porque Se você não paga Um salário alto Você não consegue Estipular uma multa alta E com salário E sem multa alta Você Está aí O clube Fica vulnerável Para que os rivais Façam uma proposta E levem o jogador Caso o jogador Estore E vire Uma realidade Então esse é o motivo Dos clubes pagarem Valores altos Para jogadores Que nem vingaram ainda Aí é uma questão De você estudar Analisar Mas É algo Que É uma consequência De uma lei Que na minha opinião Deveria ser reformulada Quanto ao fato De ele deixar De receber Parte do salário Eu acho justo Eu acho justo Porque jogador de futebol Ele 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 veste a camisa do clube Ele representa Uma entidade Ele representa Milhões de torcedores Tanto que recebe Por imagem Por direitos de imagem E nesse caso Só está causando Prejuízo Para a imagem do clube Então eu acho justo Agora ele tem Que ser tratado Se o Santos Quer investir ainda Nesse jogador Ele tem que ser Tratado Pelo Santos Dessa maneira Como o Samir falou Tem que Tem que investir Na recuperação dele Dar apoio Droga A gente sabe A pessoa que usa Droga É uma pessoa Que tem que ter Cuidados É uma pessoa doente É uma pessoa Que tem que ter Tratamento Tratamento adequado E não é simples Então é preciso Que esse jogador Passe por tudo isso Se o Santos Quiser Ainda apostar Nesse jogador Vai ter que Ter paciência E fazer Esse tipo De investimento Agora falando Falando sobre o Santos Sobre a equipe Do Santos Que joga domingo Armando Meu destaque Vai para o retorno Do Rodrigo E do Sacha Que estavam No departamento médico O Rodrigo acabou Dando um susto Aquela contusão Aquela entrada No jogo da Libertadores Contra o Nacional Lá no Uruguai E muitos achavam Que ele Que se tratava De uma Poderia ser Uma contusão Mais grave Graças a Deus Não foi O jogador Está disponível Para enfrentar O Grêmio No próximo domingo Assim como o Sacha Que se recuperou Da lesão No tornozelo Então o Santos Entra aí forte Para esse jogo De domingo Precisa de um bom Resultado Porque vem aí De uma derrota De atuações ruins Mais do que a derrota De uma atuação ruim Especialmente Contra o Nacional E precisa aí Recuperar a confiança E para seguir Bem na temporada O K1113 Destaque agora É seu Léo Boa noite Leonardo Fala Armando Boa noite A você Boa noite aos companheiros Aqui da mesa Todo mundo em casa É um jogo complicado Para o Santos No próximo final de semana São equipes Bastante distintas Na forma de jogar O Grêmio é um time Que tem Gosta de muito Da posse da bola Um time que gosta De jogar o tempo todo No ataque É um time que se movimenta Muito Tem uma defesa forte Com o Geralmel E Kahneman E tem bons jogadores Sim Tem o Luan Tem o Maicon No meio de campo Jogando muito bem Acho que o duelo Mais complicado ali No ataque Vai ser Daniel Guedes Com o Everton O Everton está Num momento especial Um jogador Um jogador de muita velocidade Muita habilidade Ele corta muito Para dentro Para receber as bolas Dentro da grande área O Luan Nem se fala Um jogador Esta classe Para mim No futebol brasileiro Está acima Dos outros Os outros não Tem um grupo De excelentes jogadores No Brasil E o Luan Está nesse grupo De excelentes jogadores Como a própria dupla de zaga Que é muito forte Tanto o Jeromel Que é um pouco mais clássico Como o Kahneman Que é um jogador Mais viril Mas ao mesmo tempo Também se posiciona muito bem Também é muito bom o jogador O Santos vai ter A facilidade Um pouco maior De contra-atacar Porque o Grêmio Como eu disse Gosta de ter a posse de bola E gosta de estar sempre No campo de ataque E é um tipo de jogo Até que o Santos Gosta de enfrentar Embora o técnico Jair Ventura Fale sempre o contrário Eu acho que Em algum momento do ano Vai acontecer do Santos Jogar Mais ou menos Como o Jair Fala nas entrevistas Que ele gostaria Que jogasse Ou que ele fala Que joga E a gente não vê Muito dentro de campo Mas vai estar propício Para esse contra-ataque Essas jogadas Em transições De velocidade Que o Santos tem Com o Rodrigo Com o Gabigol Com o Sacha De volta à equipe Importante reforço Para esse final de semana É claro que Acho que tem um Um setor do Santos Que precisa muito De melhora Que é o de meio de campo Tanto o Alisson Como o Léo Cittadini Como o Jean Mota São jogadores Que tem limitações Acho que isso Que está Brecando muito O jogo do Santos Hoje Armando Se você pegar o Santos Ele tem um grande goleiro Eu acho que a linha De quatro defensores Ela é ótima Seja com o Lucas Veríssimo E com o David Braz Ou com o Gustavo Henrique Ou com o Luiz Felipe São quatro zagueiros Eu acho que muito bons Cada um com as suas Qualidades e defeitos Aí para por aí O lateral Dodô É bom jogador Ah sim Não sim Os quatro Os quatro e o goleiro E o ataque é bom Eu acho que o ataque é bom Mas é bom se jogar o Bruno Henrique E o Sacha Acho que não jogou nunca juntos Desculpe Coloquei mal Não jogaram Nunca juntos Gabigol Eduardo Sacha E o Bruno Henrique Esse trio Nunca jogou juntos Não jogou porque na primeira partida Do Paulistão Quando o Bruno Henrique machucou Era o Rodrigão Isso Quando o Bruno entrou Agora no último jogo Ah o Bruno jogou contra o Bahia Não mas é Chegou a ficar os três em campo Não me lembro Não o Sacha saiu Não o Sacha saiu Sacha saiu Com aquele problema No tornozeiro Nunca jogaram juntos O Santos nunca escalou Sacha Gabigol E Bruno Henrique Nunca jogaram juntos Esse trio Nunca foi escalado Juntos O que quer O Jair é um quarteto Com o Rodrigo junto Com o Rodrigo Sim 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 Agora então Voltando ao assunto Acho que muito da falta de gol Do Gabriel E das más atuações ofensivas Do Santos Tem a ver com esse trio De meio de campo Que eles não conseguem fazer A gente tem uma A gente fala hoje em dia Uma palavra Que não tem volante mais E não tem meia Tem os meio campistas Então o cara tem que marcar Tem que jogar Tem que saber passar Polivalente Tem que saber atacar Não pode ser aquele Eu tenho aqui um zague Eu vou fazer um meio campo Eu tenho aqui o volante marcador Eu tenho esse outro volante aqui Que ele recebe E faz os outros jogarem E esse aqui Que é um armador Não tem isso Hoje todo mundo tem que jogar Tem que marcar Tem que passar bem Tem que chutar bem Tem que ter boa visão de jogo Claro que não tem que ser ótimo em tudo Todo mundo tem alguma coisa melhor Alguma coisa pior Mas esses três no Santos Eles não conseguem E como eu disse Alguns dias atrás Aqui, umas semanas atrás O Léo Cittadini Eu acho que ele é bom jogador Mas ele não protagoniza Não adianta Não tem um jogo Que o Léo Cittadini Chame o jogo Que apareça lá na frente Que dê um passe Perfeito para a finalização Eles são três operários Jogando no meio do campo do Santos Que se dedicam Que taticamente Até defensivamente Ajudam ali pra caramba Estão sempre bem posicionados Mas não falta Falta bola para esses três E aí O ataque tanto do Gabriel Como com o Rodrigo E agora a volta do Sacha Eles sofrem demais Com a ausência desse tipo de jogador Sem o Sacha Piorou mais ainda Porque o Copete Ele é outro jogador Limitado Limitado Ofensivamente Vamos colocar assim Porque ele dá a sua contribuição defensiva Ele é um jogador alto Ajuda na defesa Ele é um cara que faz gol Se tiver ali a oportunidade Ele é bom finalizador Mas ele é limitado também Então o Santos fica à mercê Da bola cair no pé do Rodrigo Ele conseguiu uma jogada De velocidade De drible e tal E fazer o gol Quando não tem Fica meio complicado Então o Santos vai sofrer muito No sul do país Tem esse lado Que eu disse Do contra-ataque Que vai ser forte Porque o Grêmio Ele dá espaço até pra isso Mas O Santos vai sofrer muito mais Do que ter Alguma coisa legal Pro jogo Porque o Grêmio Tá no momento Tá voando É um jogo complicadíssimo Complicadíssimo O grande favorito É o Grêmio O Santos trazendo um empate de lá Claro Se puder ganhar Mas trazendo um empate É muito bem-vindo Como você falou Pelo momento Que o Grêmio Tá vivendo Eu garanto o destaque Ao meu companheiro Volney Lima Boa noite Volney Boa noite Armando Boa noite a todos E como eu já falava Aqui na terça-feira Armando Eu tenho uma preocupação Muito grande Realmente com esse jogo Porque Eu acho que muita gente Tem criticado Critiquei A forma como O Jair de Ventura Tem Que não tá da equipe A gente entende que A postura O Leonardo Foi até feliz Uma coisa é o que ele diz Como a equipe joga Outra coisa é como Todo mundo vê Que a equipe joga Como ele diz É muito legal O jeito que ele diz Que a equipe do Santos joga É muito bacana Eu gosto Esse jeito teórico dele De jogar Na prática É difícil gostar Porque Principalmente nos grandes jogos Até os que o Santos Venceu Se você for analisar Friamente A parte O resultado Não encantou não É que acabou sendo eficiente E o torcedor do Santos Os jornalistas Cobram o Santos Realmente não estão Acostumados com isso Porém E essa última partida Do Santos Foi ruim mesmo O Santos Numa competição Com a Libertadores Fez um jogo muito ruim Independente até do resultado A forma como jogou Isso é que é o pior Agora Essa questão Fica Que o torcedor Não tá gostando Porém Apesar de criticar O Jair Eu acho que o trabalho Em números dele Acabam sendo aceitáveis Agora Não pode O torcedor do Santos É que muita gente Começa essa questão aí De alguns questionando A gente sabe que nos bastidores Já tem gente aí Querendo trocar de treinador Querendo sugerir nomes Querendo já pensar aí Em troca De comando Eu acho que não é por aí o caminho O Santos tem um treinador Tem que seguir com ele Tem que ser cobrado Talvez pelos dirigentes Quando acharem que é necessário Mas o trabalho Tem que ter continuidade Eu acho que Não é esse O caminho E é um jogo perigoso Por quê? Se o Santos perde agora O que não seria nenhum absurdo Como você mesmo falou Armando Que o Grêmio é favorito E é mesmo Você imagina O Santos tem esse jogo a menos Diante do Vasco da Gama Então O Santos pode aí Tá numa situação bem delicada Hoje tá em décimo quinto Na tabela Com um jogo a menos Se perde Pode cair em uma zona De rebaixamento A gente sabe que isso aí Não quer dizer nada no momento Mas e pro torcedor? E pra aquele monte de gente Que fica em cima do ouvido Do presidente dando sugestão O pessoal sugere de tudo Então O pessoal fica aí Botando pressão Fica falando E isso daí Não é legal pro clima Aí dentro do clube Agora Nos bastidores Boa notícia aí O Samir depois deve dar mais detalhes Aí dos patrocínios Da Caixa Da Filco Que o Santos pode ter aí agora Um suporte financeiro aí Melhor O Santos que passa por graves Dificuldades financeiras Tem isso aí Vai ser positivo E Com relação A contratações Caramba O Santos não tem outro nome Pra falar De jogador de meio campo Se não é o Zé Larajan É só esse Não tem nenhum outro É impressionante Antigamente era o Robinho Tudo era o Robinho Robinho vai voltar Robinho vai voltar Diego Agora Pô Não consigo contratar o cara Não é só ele que tem Parece que só existe esse jogador Então parece uma obsessão Você sabe pra saber Meu irmão Tudo que você lê Não Mas o cara Esse cara quando chegar aqui Ou ele arrebenta E vira um ídolo do Santos Porque se ele for mais ou menos Ele tá perdido Você espera tanto Você fala tanto Olha o cara Se ele for um jogador Normal Você se refere ao Ao argentino Que tá no Tigres Que já não joga lá Há muito tempo E que é tido como A solução da lavoura O Santos parece Aquele cara Que namorou com a menina E achou que tinha que casar com ela E às vezes não dá Ela não quer mais casar E ele insiste 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 Ela foge dele Ele vai no baile Persegue Manda cartinha Manda flores Pô Ela não quer Não quer Parte pra outra O problema aí não é ela O caso do Santos Tá namorando esse jogador Desde dezembro Desde dezembro O problema é que o jogador Quer e o pai não deixa Eu perguntei pro Taveira Eu digo Taveira Não é um bom jogador Taveira E realmente é bom jogador Pô Você tenta uma Não dá mais Ele que fique lá O gole tem razão Chega Eu não sei se o senhor sabe Me lembra No meio Logo depois que saiu Aquela geração Diego, Robinho, Renato Aquela geração em 2002 Quando acabou Teve aquela transição Aí depois veio Vanderlei, Luxemburgo, Galo Oswaldo de Oliveira Naquela fase ali Teve um colombiano Que todo ano Não sei se o senhor Wagner lembra Todo meio de ano A gente tinha que ficar ligando Pros caras que estavam Pra vir também Um colombiano Que ficou aí Tinha um ano O ano inteiro O Molina Não, o Molina Foi o que veio Eu não sei se teve Muita especulação Eu estava no nacional Até esses dias O veterano Do meio campo É, já estava veterano agora Estou jogando ainda? Não, porque ele era novo Na época Mas eu entrevistei O Sabir ligava Era empresário Era todo mundo cercando Cercando Toda hora Passou um ano Tentando contratar o cara Acertava luvas Acertava tudo E o cara não veio Até hoje É que no caso do Zelarian O Sabir sabe Até melhor do que eu É uma Tentativa de contratação Que está meio que estacionada Porque a temporada No México Então Porque a temporada No México Termina agora No meio do ano Não é isso? Já tem até campeão lá Eu não conheço esse jogador Maquinelli Torres Maquinelli Torres É ele mesmo Maquinelli Torres Eu não sou arbitral Nem ditador Deixe que todo mundo falasse à vontade Quero dar só uma pitadinha A respeito do Diogo Vitor Diogo Vitor O Santos Futebol Clube Tem que chamar o jogador Dar o passe para ele Rescindir o contrato Bem desejar boa sorte E desejar boa sorte ao menino Que ele siga a vida dele Que vá com Deus Se precisar ter alguém Para poder ajudar Que ajude Mas que rescinda o contrato Não dá mais Eu estou cansado Dessa coisa Que é um doente É um doente Todo viciado Precisa tomar cuidado E tem que ser tratado Como doente O Santos não é reformatório O Santos Não é clínica De recuperação De drogas O Santos Não é clínica Psicológica Para reverter Momentos espirituais De quem possa ter caído Numa droga Ah, porque o psicólogo Tem que ficar em cima dele Não porque mudar Uma psicóloga Deixa disso Vamos ver a realidade Desculpe Sem fazer tipo Eu não sou candidato a nada Mas sem fazer tipo Não dá mais O Samir falou Fiquei perplexo Olhei até pro Léo aqui 80 pau por mês Pra esse garoto Mas não tem jeito De não ser assim um salário, né? Tem É, foi como eu falei Mas tem, tem, tem Vou te explicar porquê Isso é perto de fácil, né? A lei hoje não protege, né? Você tem razão Pelo amor de Deus, tem Não, mas não dá mais Vamos supor que ele não tivesse Não põe a multa Pelo amor de Deus Não dava pra pagar 30 mil pra ele Eu sei Mas pelo menos é o seguinte Pela idade dele Ele já tinha histórico, Rony Tinha, mas tudo bem Mas se ele arrebentasse Histórico bem longo, viu? Por exemplo, é diferente do Rodrigo hoje Tem 17 Você pode oferecer até 150 pro Rodrigo Claro Porque é um cara promissor mesmo O Diogo Vitor era um cara promissor E que todos sabiam que dava problema Não estourou nada, Oléo O que que ele fez? Futebolisticamente, o que que você viu nele até agora? Não, eu não vi nada Tu fala assim, quem acompanha a base sabe que ele é um jogador Exatamente, por isso que não dá pra opinar sobre a decisão da diretoria de apostar nele Mas porque tinha histórico já, Vale Sim, concordo, concordo Aí foi uma análise da diretoria Se coloca lugar no diretor também Porque o clube vive um momento político terrível, né? Então ninguém administra só pela lógica Administra-se pela política, é fato Você tem lá o moleque Ele, vamos supor que não acontecesse isso Ele entrasse cinco jogos e arrebentasse Aí vem aí o Corinthians e leva Vem o Flamengo e leva Ah, com salário de 50 pau Paciência, é difícil É difícil Hoje em dia os caras estão... Vou nem, vou nem Não, realmente eu não sei Não, veja bem, a sua opinião eu respeito Você não tinha levado Eu, 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 eu Cada um tem uma opinião formada Um menino que seja feliz Agora, vamos parar, seu caso Eu vou levar ele pra igreja Aí eu vou levar ele pro psicólogo Nem tô dizendo que você tá vendo que tá errado, cara Só pra não fazer um contraponto Para com isso Para com isso Vamos viver a realidade da vida A verdade da vida A verdade é essa Aquele teve muita chance Já é o quarto ou quinto episódio que ele se mete Só desejo O mal que eu desejar a esse garoto Que cai em cima dos meus netos Dos meus filhos Ou de mim próprio Só desejo o bem Agora o clube, vou repetir mais uma vez Não é clínica de recuperação O clube não é laboratório de psicólogos É um time de futebol Esse moleque ganha 80 pau por mês Você conhece algo de momento Médicos, engenheiros, químicos, industriais Que estejam com esse ordenado? Você sabe quanto ganha um PM? 3,800, 4 pau Um PM Você dá esse jogador 80 mil reais E ele aparece mais uma vez Com problema de cocaína Veja bem Chama Agora o que disse o Samir aqui Eu não sabia Fiquei sabendo no programa O Samir trouxe a notícia E vindo do Samir A gente tem que acreditar Porque você pode até não gostar Do que o Samir fala Mas você não pode desacreditar E ele trouxe a colocação aqui Que o presidente José Carlos Pérez Que é um homem humano Eu conheço o Pérez O Pérez é um cara bacana De bons sentimentos Vai chamar o garoto E fala Quanto é que você ganha? 80? Tá Você vai continuar conosco aqui Só que eu vou te pagar 8 Você vai dizer assim Só 8? Pomba! Só 8? Quanto ganha um estivador? Hein? Um funcionário público Pelo menos Na média Na média, né? Tem funcionário público O que ganha 40? Tudo bem Eu sei disso Mas na média Na média É já bem A minha opinião Se eu sou o Santos Pôncio Pilatos Recinde o contrato Recinde o contrato A sociedade vai Vai em cima, Armando Hoje Não, não, não Hoje tá difícil, Armando A sociedade A sociedade O pessoal vai em cima Vai matar o Santos Por quê? Por quê? Porque vão falar Que não apoiou Mais do que já apoiou Mais do que apoiou Eu sei que já apoiou Você sabe disso É, politicamente correto Mas escuta O que o povo vai falar Olha, o Santos Abandonou Abandonou O Santos deu todas as chances Deu todas as chances Ele não aproveitou Vamos falar mesmo Vou citar Até que os clubes Não pagam impostos Porque são sociedades De desporto Mas vocês estão falando No caso de rescisão De contrato A redução para 8 mil A redução para 8 mil Veja bem Se optarem pela redução Ela passa a não ser absurda Porque a gente não pode querer Comparar Como o Samir foi feliz E falou da situação do jornalista O salário de futebol Com o do jornalista Com o do estivador Com o funcionário público É outra realidade Dentro da realidade do futebol É o salário que se paga Para muitos jogadores de base Então Ele tá retrocedendo E é o salário mínimo Depende O time da portuguesa todo Ninguém é mais que 3 gols A gente tá falando de Santos Quando a gente fala de Santos A gente tá falando do universo Até porque essa realidade Ela é restrita aos grandes clubes Na média geral Armando Pode ser Mas é a realidade Não, não, não Armando Eu tô falando dos 80 Eu não tô falando agora dos 80 Eu entendi sua opinião Até respeito Eu só acho que Eu não fiz a conta Pra saber a multa contada Dá pra tirar Então eu não vou nem Poder discutir Se eu não tenho número Então eu não sei Se tiraria tão fácil Que nem eu tô falando Com relação aos 8 mil reais Pra dinheiro de futebol hoje Tá reduzindo o salário do moleque É pra mantê-lo só Aí Se optou por manter Esse salário passa a não ser absurdo Porque vai fazer como? Pra manter o vínculo Até porque Até porque A questão da redução Os 80 mil É porque O Santos tá investindo Num patrimônio Num patrimônio que Que hoje Se despeia É o que eu tô falando Um patrimônio Que patrimônio Hoje tá congelado Tá conspensa Quantas vezes Ele jogou no Tito de Cima Quantos gols fez Foi campeão de quê O que que Vocês estão fazendo um Pelé No laboratório Pelé de laboratório Não É o Diego Como é Diego, Vitor Armando Eu tô justificando Quase 10 anos atrás Não é nada Eu vi Eu vi Eu vi o moleque jogar aí O moleque é um bom jogador E ponto final Vou repetir O moleque é um bom jogador E ponto final Sim, Armando Não é o que você Agora no Rodrigo Eu boto mais fé Não, tem que botar muito mais fé Muito Não é porque Mas é bom também Não, por favor Tô falando de futebol Futebol Tô falando nada A personalidade A pessoa O caráter A figura humana Não Futebol por futebol Eu aposto no Rodrigo Aposto até no Arthur Gomes Mas no moleque não O que que ele fez Ele jogou uma partida aí O que que ele meteu uma bola Me lembro que ele meteu uma bola Na aguda Pro Gabigol É quem acompanha a base Não é nada Não é nada do outro mundo Eu vi muita gente que falou Que ele é bem diferente Na base Eu não vi Na base ele arrebentava O pessoal fala que ele é bem diferente E ele fez o gol contra o Corinthians No clássico O que estraga o comportamento Que deu uma erguida O gol contra o Corinthians Parece o Diego Alves Que defendeu o Pedro E explica-se né Tudo o que aconteceu Explica-se Porque ele marcou Um gol contra o Corinthians Foi o gol do empate O paca embulotado De torcedores do Santos Torcida única do Santos Tirou a camisa E tirou a camisa Aquela peça toda E depois Não teve a oportunidade De ser o meia Que o Santos tanto queria Por quê? Porque o Jair já sabia Que ele estava dando trabalho Chegando virado Esse tipo de coisa 23 Eu estou com 74 anos Nunca tive um olerite De 80 pau na minha vida Várias emissoras Jornal Santos Onde que eu trabalhei Nunca tive um olerite De 80 pau Ai já Deus meu pai E olha Ninguém passava a mão Na minha cabeça não Ninguém 11 e 34 Em toda a Baixada Santista Estamos ao vivo também Com Braga Pneus Braga, Braga, Braga Rabitancuro Com a Conselheiro Neves Tudo em rodas Pneus Qualquer tipo Qualquer aro Braga, Braga, Braga Uma tradição De mais de 40 anos Bitancuro Com a Conselheiro Neves Lá com o meu amigo Carlinhos Braga Pneus Estamos ao vivo também Senhoras e senhores Em nome de Vasoli Crédito fácil Crédito Rrapido Vazoli 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 Ali na Oswaldo Cochrane Número 267 2627 Pertinho da Pedro Lessa Onde fica a Vazoli São mais de 100 unidades Espalhadas em todo o país Dinheiro na mão Taxa Bastante baixa Faça um check up Vai lá pessoalmente Levante tudo Você vai ver que a melhor taxa É lá Na Vazoli Dinheiro na mão Sem complicação Antes de montar o bloco Agradecer ao pessoal Lá do Maxins O Adailton O baixinho Pessoal Dizer que amanhã tem Feijoada lá Vocês querendo comparecer Você já comeu a feijoada lá No Maxins Acomendação do meu amigo Leonardo Fontes É Comi muitas vezes Fez Fez de festa Na casa dele Eu fico sabendo Sempre no dia seguinte O negócio é o seguinte Lá no Maxins É que fica em frente Aqui em frente A Universidade de Santa Cecília Na Conselha do Neves Ali cê mandou uma feijoada Se tá lá amanhã Samir Uma feijoada Quem sabe né mano Se você me convidar Tudo bem Eu convido Só quero fazer um teste Porque na minha opinião Quem tá de regime Não come feijoada É só por isso Já caiu já Eu fiz o teste Eu tô há três semanas De dieta Mas eu vou Contigo amanhã Uma saladinha Alface crespa Feijoada Eu posso Não tenho culpa De estar com esse corpinho Aqui Voltamos lá já Rápido Top Games A Top da Machada Boa noite A Top Games É o lugar ideal Pra você comprar Games Brinquedos Perfumes Eletrônicos E tudo em até Dez vezes Sem juros No cartão Aqui você encontra Lançamentos De várias marcas Para meninos e meninas De todas as idades Lego Lego Nerf Patrulha Canina Barbie Baby Alive E ainda Bicicletas Carros E motos elétricas Da Bandeirante Temos também Perfumes Eletrônicos E os últimos Lançamentos Em games Estamos em dois endereços Shopping Park Balneário Piso Térreo E Boulevard Ótão Feliciano Curta nossa página No Facebook Pra ficar por dentro De todas as novidades Top Games A Top da Baixada Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca tá no ar Oferecimento Pantera A troca de óleo da galera Rua Carvalho de Mendonça Quatro quatro meia Vila Belmiro Em Santos Pantera A troca de óleo da galera O Manduca tá no ar Se segura na cadeira Vem pra cá Se a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca tá no ar A circontabilidade Vanessa, bom dia Desde 1972 Servindo bem Para servir sempre Empresa com certificação De qualidade ISO 9001 e 2000 Prestação de serviços Assessoria fiscal Trabalhista e societária Especializada na área Do comércio exterior Atendimento personalizado E expresso Astro contabilidade Tradição e confiabilidade Em servir Telefone 32354165 Astro contabilidade A família e os amigos Preferem o bar do Toninho Pois o Jaime e o Toninho Estão sempre preparados Para atendê-los Para comer um delicioso Bolinho de bacalhau Quem sabe um kiwi Ou um pastel A verdade é que o bar do Toninho É um lugar para relaxar Jogar conversa fora Acompanhada das mais deliciosas E caprichadas porções de Santos Bar do Toninho Em dois endereços Avenida Epitácio Pessoa 241 no Embaré E na Carvalho de Mendonça 664 na Encruzilhada Bar do Toninho Stop Vistorias automotivas Tenha confiança e tranquilidade Mais segurança para você Sua família E sua empresa Laudos para transferências Troca de placas E regularizações em geral E perícias cautelares Ligue e agende sua vistoria Empresa credenciada pelo Detran E detentora do selo de qualidade ISO 9001 Stop Vistorias Nosso trabalho Sua segurança Rua Joaquim Dávora 14 Vila Matias em Santos Telefone 3221-2544 Vai tirar a primeira habilitação? Na escola de trânsito CDTran Você encontra o curso teórico E simulador de direção veicular Com preço especial O Edivaldo e sua equipe Estão prontos para te atender No CDTran tem também Cursos especiais De transporte coletivo E cargas perigosas Está com a CNH suspensa Ou precisa de reciclagem? Vai no CDTran Em breve Palestras para empresas Com cursos regulamentadores O CDTran fica na Avenida Prefeito José Monteiro 76 em São Vicente Ligue lá 3469-7796 Peixe na Brasa Bar e Restaurante Especializado em peixes E frutos do mar Espaço recreativo Para empresas Para quem curte Boa comida Bebida E futebol Tem também Espaço Kids Onde brincar É prioridade E tranquilidade Para os pais Festival de porções Self-serve Hambúrguer artesanal E o delicioso Açaí na tigela Seja um franqueado E leve a marca Peixe na Brasa Para a sua cidade Informações e reservas 981077053 Santa Cecília TV No canal 52.1 HD Se você ainda está com dificuldade De sintonizar a Santa Cecília TV Em alta definição Pelo sinal digital Você precisa escanear os canais Da sua TV Através da autoprogramação No seu controle remoto É bem simples E você sintoniza os nossos programas Com qualidade digital De imagem e som Sem pagar nada por isso Santa Cecília TV 52.1 Escaneia e sintonize A maior programação regional Da sua TV Em alta definição Voltamos a apresentar Esporte por esporte O Manduca está no ar Oferecimento Braga Pneus Cuidando do seu carro Com muito carinho Rubi tem curro 259 Em Santos Telefone 2102 0606 O Manduca está no ar Se segura na cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca está no ar Estamos de volta para toda a Machada Nosso esporte por esporte Aqui ao vivo Exatamente às 11h41 Em toda a costa norte-sul Adorante Dá um texto aqui Dizer que depois da festa De abertura ontem, né? Da 35ª edição dos Jogos da Unisanta Ginásio lotado, né? Os senhores acompanharam Começam hoje Começaram hoje Os jogos propriamente ditos, né? As competições, né? De todas as modalidades Até o dia 24 de maio A Santa Cecília TV Transmite os principais lances Desse evento A TV exibe ao vivo E com exclusividade As partidas principais Direto do Polo Esportivo De segunda a sexta Oito e meia da noite E durante a nossa programação Durante a nossa grade E nos finais de semana Mostraremos os resultados De todos os jogos E os VTs De outras competições E outras modalidades Fechou? Muito bem Prestigie, portanto O maior evento universitário Do Estado de São Paulo Aqui Na Santa Cecília TV Realização da Universidade Santa Cecília Vão para os e-mails Vão para a tela também Confira com o Centro Automotivo Baobá Seja bem-vindo a Baobá Oficina especializada Em funilaria, pintura e mecânica Na Baobá Utilizamos modernas técnicas E equipamentos Que garantem reparos com qualidade Com atendimento personalizado E uma equipe de profissionais qualificados Trabalhamos com todas as seguradoras Faça um orçamento sem compromisso Rua Xavier Pinheiro 151 Vila Matias Santos Telefone 3221-4899 E 3221-7378 A Eliane Cruz Ela é do Buquerão Ela só dá um alô Dizendo que está ligada No Esporte por Esporte Já o Wallace dos Santos Da Ponta da Praia Ele tem aqui uma colocação Armando Ele diz o seguinte Parabéns Armando Basta de politicamente correto Que se dane a opinião pública O jogador teve todas as chances E não aproveitou Se o problema é tratamento Então ele que utiliza Seu alto salário E possa se tratar Ontem foi o Nimar com depressão Hoje é esse Já o Marcelo Dias do Campo Grande Aqui só me mandando mais um Armando Ele fala o seguinte Léo, aqui é o Dias E ele diz o seguinte Esse Diogo Está forçando a saída Justamente Juntamente com o empresário dele Um abraço Puxa, mas que maneira Que maneira de forçar a saída, hein? Não acredito Usando cocaio Não acreditaram Não, não É totalmente furado Absurdo, absurdo O espectador está aí Está viajando Está equivocado Muito equivocado Até porque Está sujando a própria imagem O moleque não tem culpa, né? E foi só a saída Fica dois anos sem jogar É Não teria como Outra... Vamos lá O Março da Aparecida Ele perguntou Armando Você acha que o estilo de jogo Do Jair Ventura Lembra o dos Juventus Do Milton Buzeto? Não Não, não lembro Não lembro O Milton Buzeto Porque eu estive atrás E não saía Nem tinha como sair Era o Brida O Brecha Hidalgo O Mão de Onça O goleiro Eu lembro do time do Juventus Agora, acontece o seguinte O time do Santos Joga na defesa Mas sai É o que eu sempre digo Você não pode sair sem a bola É uma marcação alta Tudo bem Mas sem a bola É difícil, né? A bola É o teu instrumento de trabalho Se você tiver a bola Tudo bem Mas se não tiver a bola Como é que faz? Continua no ataque Sem a bola Então é um fole de acordeão Esse fole Trabalha assim, né? Agora eu tenho a impressão Que se você tiver pessoas Não é isso, Léo? Com velocidade Para sair rápido O esquema é produtivo Muitas vezes Eu penso assim Não existe esquema ruim Ou bom de jogo Existe esquema que funciona Uma estratégia que funciona Ou não Não tem funcionada do Jair Acho que esse é o grande ponto Basicamente porque ele não tem Um meio de campo criativo Não adianta você ter jogador De velocidade na frente Se a bola não chega Com qualidade Mas aí é também A responsabilidade dele mudar, né? Sim, claro Não Ele está muito passivo Nessa situação E na minha opinião Eu já disse isso aqui As opções que ele tem Que ele tem valorizado Que ele tem utilizado Não são as melhores Ele tem jogadores melhores No banco Para fazer Esse tipo de função Que fazem hoje O Geomoto e o Citalino Só para citar um exemplo Armando Há três anos Há três temporadas O Leicester foi campeão inglês Aquela surpresa e tal Porque era um time De menos investimento Era um time pequeno Era um time Completamente Reativo Ou seja Um time completamente De contra-ataque Um time que se defendia Só que o contra-ataque Amigo Era aquele contra-ataque Era bem estudado Bem feito As triangulações Bem armado Então era uma coisa Muito bem feita E que foi um campeão Inglês defensivo Mas que encantou Todo mundo Então eu não acho Que o problema É você Armar uma retranca Ou você Ter um time Que joga recuado Que joga no contra-ataque A gente teve várias seleções Brasileiras Boas Que jogaram no contra-ataque O Dunga De 2000 O primeiro Dunga A primeira passagem do Dunga 2010 2007 a 2010 Que ele falou 2006 a 2010 Até a Copa do Mundo Foi excepcional A passagem do Dunga Ele jogou com a Argentina Inglaterra Itália Ele jogou em todo mundo Copa média Copa média Basicamente em jogos De contra-ataque Em velocidade Pegada forte E contra-ataque O Filipão jogava assim O Parreira Não há problema nenhum Jogar assim Desde que funcione E não está funcionando Então acho que o Jair A responsabilidade dele Eu não sou a favor De demissão do Jair Não acho que o Jair tem que sair Acho que os clubes Quando escolhem o treinador A gente tem que ficar Até o final com ele A não ser que haja Problemas de gente Até porque ele pode evoluir também Sim E ele não admite Leonardo Se ele estiver assistindo O programa agora E vendo você falar Ele está pulando no sofá Ele não admite Ele pula mesmo Até na beira do canto Ele não admite Você vai falar que o Santos Joga em transição Ele não admite isso E ele fala que o Santos Joga apoiado Não tem como Ele até Eu fui lá até me reunir com ele Ele me convidou Foi uma baita educação Foi muito legal o papo Que eu tive com ele Me mostrou os números Tudo Ele Não estou nem falando Que ele está errado Está certo você Mas ele acredita sim O Santos joga apoiado Eu dei uma opinião Nesses dias Porque a gente conversa Tanto com os dirigentes do Santos Que a gente acaba opinando Eu falei para os dirigentes Que eu conheço Vocês estão procurando meia No mercado Camisa 10 Vocês estão perdendo tempo Porque vocês tem que priorizar A contratação de um volante Chegue na área Porque o Jair não gosta de meia O Wagner Eu sei quando o Wagner fala assim Ah ele não está escolhendo As melhores peças Eu não leio o pensamento não Mas eu sei que ele está pensando No Vitor Bueno No Vecchio Ele está pensando muito No Vitor Bueno Não vai usar o Vitor Bueno Olha o Botafogo como jogava Ele quer meias Armando Que armam o jogo Que vão de frente Ele não quer jogador Que joga de costas O Camilo Ele mandou embora do Botafogo Ele não quer isso O Santos tem que contratar alguém Tem que contratar um volante Que é esse volante Que o Léo reclamou Que não pode ser o cidadinho O volante agudo Chega lá na área Arma, finaliza, faz gol É isso que o Santos tem que contratar Porque vai encaixar Com o esquema do Jair É o que o Léo está falando Não adianta ele querer O esquema Se ele não tem peça para isso Se ele não tem peça para isso O trabalho do treinador É armar o melhor esquema De acordo com as peças Que ele tem na mão Não adianta ele chegar E ah não Eu vou Adotar esse esquema E pronto E acabou Se eu não tiver Tendo o jogador Ou não para isso É com as peças que ele tem no meio É difícil você pensar no melhor esquema Agora 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 Só um detalhe Vocês dizem que ele joga totalmente na defesa Acabaram de falar aqui Acho que foi o Léo que falou Ele pretende meter quatro atacantes Sacha Rodrigo dois Gabigol três E Arturo Não é na defesa É no contra-ataque Não tem relação isso Armando Contra o Palmeiras ele jogou assim Jogar na defesa Ele jogou com o Palmeiras com os quatro Só com os quatro atrás Só que o Santos jogou no contra-ataque o tempo todo Vão ter quatro para contra-atacar A verdade é a seguinte Armando Já que ninguém está fazendo essa condução da bola como ele quer E o time já defensivamente está se postando assim Vai se postar e é contra-atacado para com os quatro Mas eu não sei se é de propósito isso De repente Eu não vou Quando eu faço crítica aqui Eu faço crítica construtiva Eu não faço crítica para derrubar a técnica Faço crítica para que Cheguem nas pessoas que trabalham no Santos E falam E vivem no Santos Para que Façam a reflexão também Eu não acho que o Jair pede para os caras ficarem atrás Eu acho que o time não consegue sair mesmo E se ele não consegue sair Porque pô a gente está vendo o discurso do técnico E o time jogando São coisas distintas Mas por exemplo Não deu certo quando o Santos No contra-ataque Já ganhou algumas partidas Por exemplo Aquele lançamento do Copete Aquele gol do Gabigol Foi um contra-ataque E o técnico não O técnico diz O que eu estou dizendo é o seguinte O técnico diz Que o time não joga assim Aí você pega Você quer que eu pegue todas as grandes vitórias do Santos A gente vai achar o gol assim Santos e São Paulo no Morumbi Como é que foi o gol do Santos? O contra-ataque para o Gabigol Foi E o time praticamente o jogo todo atrás Outro contra-ataque que o Arthur Gomes fez o gol impedido Lá contra o Estudiantes na Argentina Também é um contra-ataque Estudiantes aqui na Vila Contra-ataque Palmeiras e Santos no Paquembu No segundo jogo Lá quando o Santos ganhou Contra-ataque Contra o Nacional também É complicado É complicado O que a gente está dizendo é o seguinte Primeiro Se o Santos é um time de contra-ataque Tudo bem Mas o técnico diz que não é E na prática a gente não vê Ou seja O time não está conseguindo jogar o que ele quer Então tem que ter o motivo E tem que ter a interferência do Jair A partir de agora Pô Não está dando E outra coisa A gente tem um agravante aqui em Santos Que o torcedor do Santos Não suporta isso O Jair pensa que com o carisma E com o discurso Ele vai aguentar muito tempo O torcedor do Santos Não suporta esse tipo de jogo Até com o título A presidência vai acabando Então ele vai ter que ter conquistas Vai ter que ter conquistas O que não é tão fácil Agora Claro que nem sempre O técnico faz o resultado Mas uma coisa é certa O resultado faz o técnico Começou a ganhar Meu filho Ninguém vai lembrar Se joga na frente Atrás Eu tenho um pensamento Pessoal Talvez até errado Eu acho Nesse jogo agora no exterior Que o Santos perdeu de 1 a 0 Eu vi Vi pela televisão Na minha TV passou isso Na minha TV passou isso Na minha TV passou também É o seguinte Daniel Guedes pegando o Boraná Na lateral direita Tentando achar o Gabigol Sim Não passa pelo meio Porque não tem meio de campo Então aquela bola Chufa Aí o Gabigol Tem que matar uma bola De 20, 25 metros Não é fácil você matar Uma bola com dois gringos Do teu lado E se fosse pra jogar assim Que mantivesse o Rodrigão Então É Porque pô Tu põe o Gabigol Com o metro Aí Por isso que a gente fala Que às vezes o torcedor Ele não entende certas coisas Pô o Gabigol não tá jogando nada Não dá pro Gabigol jogar Não consegue jogar Não dá pro cara jogar A bola não chega A bola não chega As poucas Quando chega vem pelo alto Pra ele jogar a primeira bola Contra a cara de 1,90m Exatamente Não dá E é por isso que em alguns jogos Ele tem caído pra direita Caído pra direita Porque não consegue Você vê o Gabigol Ele não é extremamente habilidoso Que nem o Rodrigo Que pega essa bola E consegue sair Ainda tem O recurso do Gabigol não é esse Não tá dizendo que ele é um jogador grosso Mas ele não é um jogador extremamente habilidoso Ele é um jogador de parte de parceiro e clariza Ele não é um jogador de confecção É um jogador de complementação Agora Você vê o Gabigol muitas vezes Pegar uma bola na ponta direita E cruzar pra dentro Aquela perninha esquerda Ele vem pra dentro Por que que ele vai pra lá? Porque ele sabe Porque se ele ficar na zona do Agrião Ele não vai receber E se receber Tem dois, três atrás Ele já falou isso, né Em entrevista O Jair briga com ele Porque ele sai da área E vem buscar Porque ele não é chato É, mas ele vai querer Vai querer deixar o Gabigol Dentro da área Vai ficar um peso morto, né Porque o Sácha Não vai vender O Sácha Melhora mais Segura mais a bola Mas era mais fácil jogar Esse que é o problema Era mais fácil jogar com o Sácha na função E ele pelo lado Todo mundo fala isso Era mais fácil o Gabriel pelo lado E o Sácha no centro Mas isso na prática Que tá acontecendo durante o jogo Ah, mas tem que ser mais Isso que o Vônen falou É o que os profissionais do Santos Que estão em volta do Jair E falam Eles querem o Sácha De centroavante Porque todo mundo sabe Que o Gabriel Ele não vai Não dividir bola Ele não briga com o zagueiro Num alto nem embaixo O Sácha é mais batalhador Isso era uma reclamação do Dorival Até, né Era uma reclamação do Dorival Agora o Armando falou O Armando falou um negócio Que é até uma outra vertente Dizendo que Ah, os resultados aqui Que contam E é verdade Eu tava vendo a confusão No Vasco hoje Pela televisão Armando Se o Santos hoje Se o Jair não tivesse Eu me atendo ao futebol Jogou bem Jogou mal Mas a parte Intramuros Da política Eu não tenho Participado Aliás Não tô perdendo nada Sabe por que o Santos tá assim? Porque mais do que nunca Virou realmente A política no futebol Ela sempre existiu Quando você tinha Como era o natural Quem ganha Tinha tudo E quem perdeu Só tinha quem tinha De efetivo e pronto Que é o certo Isso não É errado Você tinha uma oposição Que estava fora do clube A oposição Que estava fora do clube E você tinha quem tá lá O pessoal enchia o saco Na outra eleição Não reelegia Trocava Hoje em dia não Você tem lá dentro Três Quatro grupos E aí como é que fica? Aí tá cada vez mais semelhante A política comum Você tem um monte de grupos Mas é a democracia, né? Então, mas aí você tem que negociar É um processo representativo Mas eu sou contra Eu acho o seguinte Eu não sou a favor Do sistema de estatuto Por quê? Isso mostra o quê? Que fica Como é na política Como é que funciona na política? Você tem que agradar Que a gente apoiou Você tem que distribuir cargos E isso não é pecado, não É a regra do jogo É assim que funciona Senão você não governa Por isso que Num clube de futebol Não precisa ser O que é na política Entendeu? Hoje no CT do Santos É tudo dividido lá Porque O Willian é um estranho no mundo O pessoal de Santos A gente sabe que tem Tem os seus preconceitos O Jair, a comissão técnica É do Rio de Janeiro Agora Agora contratar o Dimas De volta Porque é o queridinho Dos jogadores Eu assim ó Eu vou muito na contramão Eu não aceito Essa contratação do Dimas Sabe? Ah, porque foi O Modesto demitiu Então tem que contratar Porque ele é bom Se o Modesto demitiu Ele é ruim Então eu contrato o Dimas Porque o Modesto Acho que ele é ruim Então ele é bom Aí traz o Dimas Porque é o queridinho O Dimas já traz mais um com ele Entendeu? Já são dois já Não é mais o Dimas Veio aí um Com o Detalhe Ou veio um profissional Não estava alto o salário dele Está pagando dois agora Entendeu? Ah, os jogadores amaram Quando ele chegou E daí? O jogador não tem que amar ninguém Tem que jogar bola Agora me diz uma coisa Ele diminuiu o salário dele? Porque o Santos Não, ele não diminuiu nada O Santos O Santos quando foi contratar Não acabou fechando Porque não queria cobrir O que ganhava lá É, foi isso Foi isso Agora o cara vem Larga lá para vir para cá Estranho, né? Estranho, o que? Está fazendo o que? Então A função Agora É a função que fazia o Gustavo Ou já readequar a função? Não, é nada É para cuidar de logística É isso que não dá para entender A função é babá A função é babá Não, até entendo que isso exista O Samir Só que não precisa ter um alto salário para isso É, até porque uma babá não é tão cara assim Exatamente Existe Tem quem faça Tem que ter quem faça Você aliás entende bem disso Eu não vou nem Nem enveredar por esse campo Porque Acabo falando o que devo O que não devo Depois Hoje não posso mais retroceder Tem que falar, mano Tem que falar Tem que falar Não tem essa não Tem que falar Você chegou onde chegou Porque você fala o que faz Se você deixar de falar Você perde a sua essência Então já que você quer que eu fale Vou falar Presta atenção Massas Veneza É a melhor casa de massa Da Baixada Cientista Fica aqui na loja 180 do Supercentro Boquerão Veneza 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 Com aqueles craques Preferidos dos bolos confeccionados Veneza 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 Além dos bolos confeitados Você tem também o almoço A partir das 11 horas da manhã Aqui no Supercentro Boquerão E a especialidade da casa São as massas Faça também a sua encomenda Pelo 3233 2375 Veneza A melhor casa de massas Da Baixada Cientista Nós voltamos já já Com Estrela de Ouro O clube da família Lá na Avenida Reina Alberto Na ponta da praia Voltamos Seja bem vindo ao clube Estrela de Ouro Futebol Clube Tradicionalmente familiar Restaurante gastronômico oriental Com espaços para práticas esportivas E realizações de eventos corporativos Festas Ou uma simples reunião de amigos Jantar à la carte E festival de comida japonesa Estrela de Ouro Futebol Clube Avenida Rei Alberto I 372 Ponta da Praia Em Santos Telefone 3261 4511 Estrela de Ouro O clube da família Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca Tá No Ar Oferecimento Top Games A Top da Baixada Em dois endereços Rua Otton Feliciano 20 No Boulevard E Shopping Parque Balneário Piso Térreo O Manduca Tá No Ar Se segura na cadeira Vem pra cá Se a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca Tá No Ar Você quer um apartamento criativo? Então vem que tem O Grupo Macuco tem do jeito que você quer Você quer a melhor localização? Vem que tem os melhores endereços da cidade Você quer conforto e espaço? Vem que tem do tamanho do seu sonho Você quer lazer exclusivo? Vem que tem diversão para todas as idades Todos os dias Vem que tem Grupo Macuco Tá esperando o quê? Vem que tem Para cuidar da sua saúde Não basta apenas ter bons médicos É preciso oferecer tratamento com carinho, amor e dedicação É por isso que a Sociedade Portuguesa de Beneficiência de Santos Vem unindo o tratamento humanizado A tecnologia de ponta É referência em vários tratamentos Entre eles de cardiologia e oncologia Conta com pronto-socorro 24 horas Centro cirúrgico UTI Em apartamentos com direito acompanhante E muito mais Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficiência de Santos Pare para um pit stop na Braga Pneus E faça uma revisão completa De suspensão, pneus e lubrificantes do seu carro Não fique na mão Segurança é item obrigatório Viaje tranquilo com a sua família Com a garantia da Braga Pneus Braga Pneus Cuidando do seu carro com responsabilidade Qualidade é Braga Braga, Braga, Braga Pneus Braga Pneus Rua Bittencourt 259 No centro de Santos 35º Jogos da Unisanta Acompanhe até 24 de maio Tudo o que acontece no maior evento esportivo universitário Do estado de São Paulo Todos os dias durante toda a programação Resultados no espaço Unisanta No caderno regional E ainda no santavotal.com.br Jogos da Unisanta É emoção do começo ao fim Realização Universidade Santa Cecília Apoio Serralheria Marquesã Desde 1981 Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Manduca O Manduca tá no ar Se segura na cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca tá no ar Estamos de volta Exatamente aos dois minutos de sábado Hoje tem feijoada lá no Salipepe Aqui no Maxins Em frente à Universidade Na Conselheiro Neves Na Padoca lá com o Carlinhos Também tem feijuca Tem feijoada em muitos lugares amanhã Não é gostoso Poder comer uma feijoada Nem todos podem Então Esse é o problema O Flavinho pode? O Flavinho Flavinho é Sabe o que ele falou pra mim? Flavinho Não, agora eu tô comendo Feijoada Diet Como é? Light Light Não existe isso Ou come a feijoada Ou não come a feijoada Não, a feijoada é Diet É que nem É um brigadeiro Como é que é a feijoada? Feijoada Light Não existe O barulho e o porco são magrinhos? Não existe brigadeiro Diet Feijoada Diet Carne de porco Diet Isso não existe O brigadeiro Diet existe Não, existe brigadeiro Para Para Eles fazem um brigadeiro hoje, Armando? Não, mas pera uma Esse é pra Biomassa de banana Pra diabético Não, tem um brigadeiro com biomassa de banana Não tem leite condensado E tu acha que o Flavinho vai aceitar um brigadeiro desse? Não, não Jamé Ele quer aqueles brigadeiros mesmo Brigadeiros gigantes Churros, ele só aceita se o... E a manteigada O Luciano Batista trouxe aqui o sagu Falei que não comia muito tempo o sagu E a esposa do Luciano fez um sagu Me trouxe até um pouco de sagu De vinho que ele fez com vinho? O sagu de vinho Porque tem gente que faz sagu de groselha Não, não A minha mãe sempre fez o sagu de vinho Do tempo antigo, né? E ele trouxe Aí o... Pena que eu não venho aqui na quarta-feira O Flavinho tinha até um creme por cima, né? Graças a Deus a escala não tá o Flávio Porque dificilmente aquele sagu chegaria como chegou, né? Deus conserve as vistas Que o estômago eu acho que já era, viu? Olha aqui, vamos fazer uma coisa Nós temos aqui a tabela do Campeonato Brasileiro Pode pôr a tabela aí? Dá, viu? Vamos à tabela atual Agora, pera um pouquinho O Santos, é quarta rodada O Santos fez dois jogos só Continua com esse problema no Brasil, né? Mas é ruim isso, sabe? Claro que é ruim Porque estraga todo o Campeonato O Santos perder pro Grêmio Ele praticamente chega na Copa do Mundo Porque a Copa do Mundo vai ter 12 jogos, né? Já no Campeonato Brasileiro O Santos vai estar com 11 jogos E provavelmente, meio da tabela pra baixo É meio que broxante pro resto da competição Claro, claro Vai chegar, tá longe dos outros, meu Olha, primeiro tá o Flamengo com 7 O Flamengo tem 7 em 3 jogos, né? Ele, 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 ele... Ganhou quantos, Flamengo? Em 3 jogos, na sessão de Santos e Vaz Em 2, em 2 e em 2 Segundo tá o Corinthians Com 6 Terceiro, América, Mineiro Também com 6 Em quarto está o Atlético Mineiro Também com 6 Em quinto lugar O Atlético do Paraná Com 5 Em sexto, o Botafogo, Rarioca Com 5 Em sétimo, o São Paulo Que joga amanhã Amanhã, né? Amanhã, né? Com 5 Em oitavo, Palmeiras Com 5 Em nono, o Vasco com 4 É, o jogo a menos do Vasco Em décimo internacional com 4 também Décimo primeiro, o Fluminense também com 4 Décimo segundo, o Grêmio também Como tem gente com 4, hein? Com 4 também o Grêmio Em décimo terceiro, Bahia Também com 4 Em décimo quarto, o Esporte de Pernambuco Também com O Esporte tá com técnico novo, né? Não é isso, Eduardo Batista? Não, o Eduardo Batista é o técnico do Curitiba hoje É o Claudinei 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 saiu e agora é o Claudinei Claudinei foi demitido no sul Não, foi o Claudinei que assumiu o Esporte Já veio um jogo Desculpe, eu fiz confusão Desculpe, é meu amigo, meu amigo Claudinei Que é o técnico do Esporte E já conseguiu uma vitória Tava com empate Um ponto Foi pra quarto Porque com o Claudinei já conseguiu uma vitória Bom, tá em décimo quarto Em décimo quinto Vem o Santos com 3 Um jogo a menos Em décimo sexto O Chapecoense com 2 Em décimo sétimo Vitória com 1 Décimo oitavo O Cruzeiro com 1 Décimo nono O Ceará com 1 E em décimo o Paraná 3 jogos, 3 derrotas Olha, o Paraná Não é porque tá nessa posição não O futebolzinho do Paraná Do Ceará São dois Grandes Sérios candidatos Sérios candidatos Ao rebaixamento Não precisava nem o campeonato começar Pra gente saber disso É, é, é Realmente Bom, agora põe pra mim na tela aí Em nome do Grupo Amacu O Ceará caiu o Corinthians ainda É Pega o Corinthians É, domingo de manhã 11 horas da manhã Domingo de manhã 11 horas da manhã Corinthians e Ceará Às 11 horas da manhã Voltaram os jogos agora Domingo de manhã? Voltaram Acabou o calor, né? Tá bom Agora Acabou o calor não, gente É Acabou o verão Acabou o verão Acabou o verão Bom, vamos lá então Atenção Campeonato Brasileiro Essa é a Quarta rodada, hein? Muito embora O Vasco vai fazer O seu terceiro jogo Mas é a quarta rodada Em São Januário Depois daquela briga toda Não sei como é que vai estar o torcedor, né? Vasco da Gama e América Mineiro Pra você, Samir Vasco e América América Mineiro América Pra você, Wagner Empate Pra mim Vasco e América Eu vou com Eu vou ficar com o Wagner Empate Empate Vai desagradar os dois Pra você, Léo América 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 pra você, Volnei América, América também, viu? América O jogo é o seguinte Amanhã ainda Amanhã, portanto, sábado também São Paulo e Atlético Mineiro Pra você, Samir São Paulo Pra você, Wagner Galo Pra mim, empate Pra você, Léo Pra mim Atlético Mineiro Pra você, Volnei São Paulo São Paulo São Paulo Vamos pra frente Pronto, agora chegamos no domingo Domingo de manhã 11 da manhã Antes do macarrão da mama Corinthians e Ceará Pra você, Samir Corinthians Pra você, Wagner Isso é fácil, Ceará Brincadeira Corinthians Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Corinthians A lógica Corinthians Pra você, Léo Não Léo Cruzeiro Cruzeiro Pra você, Léo Ah, com certeza Botafogo Botafogo Pra mim Cruzeiro E Botafogo Cruzeiro viveu um grande momento Botafogo fez um gol Os 47 contra o Palmeiras Na primeira rodada Foi Na segunda rodada Fez um gol também Nos acréscimos Contra o esporte Os 49 E na terceira rodada Fez o gol da vitória Contra o Cruzeiro Os 46 também Pelo amor de Deus Tudo não cair No fringiro E foi campeão carioca Fazendo um gol nos acréscimos Depois nos pênaltis Fez um gol no acréscimo É verdade Olha Cruzeiro e Botafogo Pra mim Vitória é do Cruzeiro Pra você, Wagner Ah, com certeza Cruzeiro Pra você, Samir Carvalho Cruzeiro e Botafogo Cruzeiro, né Cruzeiro também Mais um jogo Seguindo Vamos lá Em frente Paraná Atlético e Palmeiras Samir, você O Fernando Diniz Doido Até que fala Wagner, você Empate Empate Pra mim Vitória é do Atlético Do Paraná Palmeiras vai contigo E reserva também Não, o Palmeiras é titular Ah, vai contigo em tudo Ah, bom, então Eu vou confirmar Atlético do Paraná Pra você, Léo Sou do Contra Minas, Palmeiras Palmeiras Pra você, Volnei Empate Empate Em frente Começa com você, Volnei Bahia Lá na Bahia No Barradão Vitória e Fluminense Você, Volnei Vitória Vitória Você, Léo Fluminense Fluminense Pra mim Vitória e Fluminense Vitória do Vitória Na minha opinião Você, Wagner Vitória 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 de quem? Vitória do Fluminense Pra você, Samir Vitória do Vitória Vitória do Vitória Tá bom Tá de frente Viu? Flamengo Internacional Você, Samir Deixa eu pensar Internacional Você, Wagner Empate Empate Pra mim Vitória Internacional Empate Vou ficar no empate É um jogo duro Muita camisa dos dois lados Vou ficar no empate Pra você, Léo Flamengo Flamengo Pra você, Volnei Flamengo Flamengo Ok Em frente Próximo jogo Aí, Pernambuco Você, Volnei Esporte Bahia Clássico nordestino Em Pernambuco, Volnei Esporte Esporte Léo Bahia Bahia Pra mim, Vitória do Esporte Do técnico Cláudio Lei Pra você, Wagner Bahia Bahia Pra você, Samir Esporte Esporte Em frente Mais um Rio Grande do Sul Começo com você, Samir Grêmio e Santos Domingo, sete da noite Samir Empate Empate É... Wagner Grêmio Grêmio Pra mim Vitória do Santos No contra-ataque Pra você Pra você Léo Hoje em dia Não precisa dizer Que é assim Boa Boa Grêmio Pra você, Grêmio Pra você, Volnei Grêmio Grêmio Mas eu não posso dar uma opinião Eu acho que o Santos ganha o jogo Não, não, não precisa dizer como A gente já sabe que é no contra-ataque Não tem outro jeito Isso é verdade Outro jogo, vamos lá Pra acabar Santa Catarina Chapecoense e Paraná Samir Paraná Vai Paraná Wagner Chapecoense Chapecoense Pra mim Vitória da Chapecoense Indiscutível Vitória até fácil Pra você, Léo Ó, vou falar uma coisa pra você Gosto muito do Gilson Kleiner Mas tá irritante a Chapecoense Com cinco zagueiros Não dá, não dá Paraná tem que ganhar o jogo Joga na defesa Já é uma questão aí de torcedor Vai ganhar o Paraná Porque Três zagueiros Dois laterais defensivos Quatro na frente Não dá, pô Não dá E como é que ele tá fazendo o gol O menino lá O... 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 São Paulista É, é Quantos gols que ele fez? Fez três gols até agora Não foi? Fez dois gols no campeonato E um gol na Copa lá É, mas... É pouco, né? O último jogo foi 0x0 com o Atlético Mineiro O penúltimo foi 0x0 com o Palmeiras O antepenúltimo tomou de cinco Do Atlético Paranaense Porque quando tomou o gol Teve que sair Aí saiu e tomou cinco gols Você acha que ganha... Eu espero que ganhe o Paraná O Paraná Porque o Micali Ele pode ter vários defeitos Mas pelo menos ele ataca Sim, mas acontece Ele ataca Fez três jogos Perdeu os três Perdeu os três Que vale a pena atacar, sim, né? Para um segundo Acho que perdeu mais um Perdeu mais um Quarta derrota Por tanto chapéu com isso Acabou? Acabou Voltamos já já É rapidinho Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca está no ar Se segura na cadeira Vem pra cá Se a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca está no ar SASMAN Tudo o que você imagina Em materiais elétricos Há mais de 15 anos no mercado Na SASMAN Você encontra amplo estoque de cabos Lâmpadas E ainda todos os materiais necessários Para qualquer tipo de instalação elétrica Fios Iluminação Conexões Tomadas E equipamentos em geral A SASMAN Tem tudo isso pra você Além do mais A SASMAN Conta com a maior variedade De ilustres do mercado Beleza E sofisticação SASMAN Soluções inovadoras Visite o nosso showroom A vida da Osto Luiz Número 183 Esquina com a Cunha Moreira Ou entre em contato Pelo telefone Dois um Trezo oito Meia sete Meia oito SASMAN Autoposto Leão VIP Loja de conveniência completa Autoposto Leão VIP Lava rápido de fino trato Autoposto Leão VIP Troca de óleo eficiente Qualidade aprovada Autoposto Leão VIP Tranquilidade garantida Autoposto Leão VIP Produtos e serviços Em um só endereço Avenida Valdemar Leão Dois oito um Posto Ipiranga Na entrada do túnel Telefone Três dois dois quatro Sete três dois três Pensou em trocar o óleo Do seu carro? Leve na Pantera Lá você encontra Lubrificantes nacionais Importados De todas as marcas Além de filtros de óleo E filtros de ar Dos melhores fabricantes Venha para a Pantera A troca de óleo da galera São muitos anos De tradição e referência Atendendo no mesmo lugar Pantera A troca de óleo da galera Rua Carvalho de Mendonça Quatro quatro meia Vila Belmiro em Santos Desde mil novecentos e novecentos e noventa e dois A Arquimar Marmoraria oferece grande variedade de pedras para revestimento Como mármores, granitos, silestone e quartzos Além de investir nas máquinas mais sofisticadas do mercado Conta com profissionais especializados Garantindo qualidade no atendimento, nos serviços e na pontualidade na entrega Arquimar Marmoraria Arquimar Marmoraria Rua Xavier Pinheiro, um nove três, na Vila Matias, em Santos Fone fax, três dois três cinco, meia nove quatro oito Bar e restaurante Dois Irmãos Onde a qualidade e preço justo fazem a diferença Ambiente familiar e climatizado Venha provar uma das mais gostosas comidas caseiras de Santos Sem contar o atendimento VIP da equipe do Neguinho Ou se preferir, ligue, faça seu pedido E entregamos na sua casa Bar e restaurante Dois Irmãos Rua Primeiro de Maio, um nove cinco, Aparecida, em Santos Telefone três dois três meia zero sete um três Neste domingo, a partir das oito da manhã Décimo segundo Sprint Triathlon Santa Cecília TV, segunda etapa Setecentos e cinquenta metros de natação Vinte quilômetros de ciclismo e mais cinco quilômetros de pedestrianismo Vão agitar a praia da Enseada, em Guarujá Informações, ypseventos.com.br Uma explosão de adrenalina que vai testar os limites dos melhores competidores do Brasil Prestigie Cobertura completa no santaportal.com.br e no caderno regional Organização, ypseventos Realização, Sistema Santa Cecília de Comunicação Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Manduca tá no ar Oferecimento Box do Santista Traço Almirante Gago Coutinho na ponta da praia em Santos Em frente à travessia de balsas Mas não confunda Box do Santista O Manduca tá no ar Se segura na cadeira Vem pra cá Se a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca tá no ar Pronto, estamos de volta E esse bloco aqui por conta do feijão Três Fazendas A nova delícia Na sua mesa Vinda Essa mercadoria Lá das maiores fazendas De Paraná do Paraná e de São Paulo, né? Tradicional feijão Três Fazendas A venda Em todos os mercados e empórios Da Baixada Santista Além de qualquer supermercado na rede litoral Você encontra o feijão mais saboroso do país Feijão Três Fazendas Uma delícia produzida nas melhores fazendas de São Paulo e do Paraná Três Fazendas Sabor, qualidade, economia Esse é o feijão que o seu paladar queria Seguem os e-mails Pra Pantera Troca de óleo da galera Também para Astro Contabilidade Especialista em comércio exterior Simbora, Rony Vamos lá, Armando Esse aqui é o do Marcelo Vento Sobral Ele diz o seguinte, ele é do Macuco Sobre o caso do jogador que se envolveu com drogas Concordo com o Armando Mas por outro lado Não podem abandonar o atleta Lembrando que o filho do rei Também teve um caso igual Mas não era atleta Ah, me desculpa O Edinho quando teve um problema O Edinho não era mais jogador Mas como é a carreira do Edinho? Não serve, o exemplo não serve Fui pro Japão com o Edinho Fui para Arábia, fui pro Egito Viajei Ele era goleiro do Santos Os problemas do Edinho Vieram depois Quando ele parou Nada interferiu na sua carreira de jogador de futebol Agora o caso do menino Ele tem vinte e pouco anos Qual é a idade dele? Vinte e um O cara tem vinte e um anos Ele não consegue começar a carreira É diferente, né? Mas o que é abandonar? Abandonar é rescindir o contrato? Abandonar significa o Santos rescindir E mandar o moleque pra rua Continua dando assistência Agora não me parece justo Continuar pagando oitenta mil por mês Pra um garoto ter todas as chances Todas as oportunidades Isso não tem que pagar mesmo Isso não tem que pagar mesmo Isso é loucura Até porque o Santos paga oitenta mil Pra ter o patrimônio Pra segurar o jogador no clube Pra evitar que o jogador Vai ser reduzido, né? Vai ser votado ainda, né? É a intenção Se esse patrimônio se desfez Porque hoje, quanto que vale no mercado O jogador deles? Não vale nada Pelos problemas Não vale nada Então não cabe mais ao Santos Pagar um salário desse E disse o Samir aqui Eu não sabia disso O Samir ele cavoca o contrato Consegue descobrir certas coisas Que no contrato havia um apêndice Uma cláusula Uma cláusula De mau comportamento É que se houvesse um problema de comportamento O Santos daria-se-ia ao luxo, não é isso? De rescindir De rescindir o contrato Unilateralmente Agora, é o teu negócio Não é a primeira Porque, por exemplo Já houve problema de som No apartamento Né? Problema de som Já, já, já Falta horário Falta horário Morreu a avó Morreu a avó Liga pra ele Morreu a avó Bateu o carro Bateu o carro Bateu o carro em Minas Ele não tem CNH Bateu o carro em Minas Agora, é o teu negócio Morreu a avó Liga pra casa dele Quem atende é a avó Dá leva um susto, pomba Não é a morte Mas tudo bem Eu só desejo Repito aqui O que eu falei no começo do programa O mal que eu desejar pra esse moleque Que cai em cima de mim Da minha família Só desejo o bem Agora, ao Santos Cabe tomar uma decisão Chega com essa história De que é um doente Que é um doente Doente É aquele que tem uma doença E que não pode evitá-la Né Deus que me perdoe Que tem um câncer Um AIDS Um problema sério Tem que fazer um transplante Tem que Enfim Isso é uma doença Você reza Ora pela pessoa Agora Vício O cara perfeitamente Se tiver um mínimo de cabeça Um mínimo de cabeça Vamos parar com essa história De psicólogo Respeito ao psicólogo Entendo que eles têm muita validade Mas não é psicólogo Que salva não Não é igreja que salva não Quem se salva é o próprio cara Precisa ter cabeça Se ele não quiser Ninguém quer E se ele quiser Ninguém consegue segurar Nesse caso aí Não adianta Nesse caso aí Eu só acredito no milagre Porque As clínicas de recuperação Sem desmerecer o trabalho O camarada fica lá nove meses Que clínica de recuperação E quando sai Sai pior ainda Não sai pior Ele fica bom lá nove meses Mas quando sai Tem que carar a realidade Aí é outra história É E tem clínica de recuperação Mista Já viu clínica de recuperação Mista Agora é uma pena né Armando É uma pena né Quantos milhões de jovens Gostariam de estar na situação dele No clube grande Com salário milionário Dissestes bem Quanto jogador E ele jogando no lixo Quanto jogador aí Da portuguesa Santista Eu acompanhei a fase da portuguesa Santista Toda acompanhei de ponta a ponta Quanto jogador bom Que gostaria de ter uma chance Me deixa jogar três vezes pelo Santos Entendeu Essa chance Essa oportunidade E o cara não segura Pô Quer dizer É o caso desse artista O Fábio Assumpção É Fábio Assumpção? Sim É a mesma coisa Uma chance Duas Três Quatro Quatro Esquita Agora Vamos romper o teu contrato Aí Você Fica sem contrato E vê se te recupera Não Não A Rede Globo Vai mandar o psicólogo da casa Nesse momento difícil Não me ajudou Momento difícil Sabe Onde os pais Porra Eu acho uma demagogia tremenda Viu Sinceramente Eu acho Atitudes demagógicas Quando a pessoa não quer se ajudar Não adianta Cara Você quer parar de fumar Dá um ponto na orelha Olha Chupa a bala Olha Uma história Quer parar de fumar Para Pega o cigarro e joga fora Para de fumar Vagabundo Pô Vou botar já já Desculpe Estamos apresentando Esporte por Esporte O manduca está no ar Se segura na cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar Participar O manduca está no ar O grande lance é futsal Treinos para crianças a partir dos 3 anos de idade Em 3 unidades Na Anacosta Na Conselheiro Neves E também na Ponta da Praia Venha para o grande lance Investir no esporte É garantir um futuro melhor para todos Apoio Multimagem E Casa Planeta Apoio Multimagem 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Diversão para todas as idades, todos os dias. Não espere mais. Este é o momento. Está na hora de viver a sua felicidade. Desde 1965, a Marquim Comercial atua no mercado da Baixada Santista, fornecendo cestas básicas e cestas de Natal a diversos segmentos, como universidades, construtoras, condomínios e empresas em geral. Marquim Comercial, tradicionalmente Santista, há 50 anos, servindo qualidade. O Obtencuro 299 em Santos. Telefone 3234-4342 ou 3234-4509. A Escola de Educação Infantil Pirilampo quer preparar cada criança para que seja melhor para o mundo. O Pirilampo possui o método de ensino Montessori, com salas ambientes, climatizadas, onde a classe muda de uma sala para outra a cada meia hora, com a professora e a sua auxiliar. Do maternal ao jardim, com muitas atividades e recriação, a criança sempre aprende brincando. Pirilampo, Escola de Educação Infantil. Rua Godofredo Fraga, 83, no Marapé, em Santos. Telefone 3225-6424. Você já pensou em fazer o tão sonhado curso superior com uma mensalidade que cabe no seu bolso? Estudando em casa e na hora que desejar. Todos os cursos de ensino à distância da Unisanta receberam excelentes conceitos do MEC. Invista em sua formação profissional. Aproveite, matricule-se já e ganhe descontos. Mensalidades a partir de R$ 88,00. www.unisanta.br barra EAD. Informações 3202-7199. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira. Vem pra cá. Se a gente no sofá. É pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Estamos de volta, Maratona Machada, nosso Esporte por Esporte. Estamos aqui no bloco final do programa, né? E só dando duas informações aqui. Eu falei que o... Desculpe, eu falei que o jogo 3 era 17. É 19. Estão me corrigindo. 19 e 30, né? É 19. Não, não, 19. Eu não falei 19. 19 e redondo. 19 e redondo. 7 da noite. Grêmio e Santos, de domingo. Vai acabar às 9. O jogo 7 começa, 9 e acaba. 9 e meia você tem o começo aqui do nosso Esporte por Esporte. Ok? Boni, o que é que sobrou aí de mais importância? Sobraram muitos e-mails. Eu vou... Escolhi aqui um pra ler aqui. Vou ficar com um destaque final aqui. Vai o Carlos Mucrão, filho do Marapé. Ele quer saber a respeito do Rodrigo se é verdade que ele está sendo negociado com o Barcelona. Está se falando muito sobre isso. Ele quer saber até que ponto a notícia procede. Eu mandei uma mensagem para o pai do Rodrigo, mas ele já virou estrela também. Não me respondeu. Tem que falar com o assessor dele, o Saraceno. Precisa tomar cuidado desse negócio de virar estrela. Conheço muita gente que virou estrela. E sucumbiu. Tem que falar com o assessor. Não pode responder, mano. Parece que a pessoa não tem mais... Autonomia. Não tem mais autonomia, não vive mais... Não, não. Não abre a boca, não responde mais. É incrível isso. E isso porque o menino fez dez partidas aí. Mas quando está na base gosta de falar, da informação, conversar. Outro dia... Não precisa nem estar na base. Se o senhor passa, está bem. Tem um pai de um grande jogador do Santos, que outro dia ele veio querer me dar uma cornetadinha. Eu falei, amigo, com quem você está falando? Não sou seu funcionário não, amigo. Falei, quando o teu filho era reserva, eu estava no esporte por esporte, quantas vezes durante o programa você me mandou mensagem pedindo para falar bem do teu filho para ver se ele entrava para jogar? Entendeu? Agora não vem falar comigo assim não, que eu tenho as mensagens gravadas aqui. Abaixa a bola aí. Eu não devo para ninguém, graças a Deus. E quando você fala bem, você é o maior jornalista do mundo. A sua voz é bonita, a sua dicção é perfeita, seu improviso é real. Você é ótimo. Jornalista nem se fala. Radialista melhor ainda. Enfim, agora, se você falar mal, professor, você é isso, você é aquilo, tua mãe, teu pai, teu tio, teu filho. Porque aqui, lamentavelmente, falou bem. Eu sempre conto aquela história daquele jogador, porque eu nunca dei o nome aqui, né? Quando eu dizia que ele jogou bem, eu chegava no elevador do Santos. O elevador do Santos é muito grande, né? E no meio de todo mundo ali, estavam os pais desse garoto, na época um garoto. E ele dizia, ôi Armando, não perco um programa seu, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, que não vai chover bem? É carioca, hein? Se deu dois beijinhos, é carioca. É, um beijinho, beijinha. Muito bem. Quando? Porque o moleque jogava bem sempre, às vezes jogava mal. Faz tempo, hein? Faz tempo isso. Quando jogava mal? Eu tinha que dizer aqui, eu, os companheiros diziam, o Sérgio Oliveira, o Pinheiro, o pessoal. Aí, com esse dia de ir no jogo seguinte, ou dias depois, pegar o elevador, outra vez, entrar, e eu, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite seco, sabe? Então, aqui, na cidade de Santos, na Baixada Santista, lamentavelmente é isso, né? E olha, eu não posso falar mais. Se pudesse, falaria. Verdades verdadeiras. Para encerrar o programa, amanhã seguem os jogos da Unisanta, na Praia do Gonzaga, no Gonzaga, seguem os jogos, tamboré, o voleibol, etc. Agora, estaremos voltando à transmissão, ao vivo, na segunda-feira, 8h30 da noite, 35ª edição, dos jogos da Unisanta, uma regalização da Universidade Santa Cecília. Muito obrigado ao companheiro repórter, Volnei Lima. Valeu, Manuco, até a próxima. Obrigado também ao comentarista, Leonardo Fontes. Valeu, Armando. Até semana que vem. Trabalha domingo, Léo? Ah, trabalha amanhã, no São Paulo, e no domingo, jogo do Palmeiras. Tem três jogos, né? A rádio faz três jogos, né? A rádio de São Paulo. Muitas vezes emenda, né? Eu tenho o Corinthians de manhã, o Palmeiras da tarde e o Santos da noite. Não é mole, não. É um tripartite aí. Obrigado, Wagner e Frederico. Obrigado, Armando. Até a próxima. E até a próxima também, para o companheiro Samir Carvalho. O craque Léo Cittadini, que tem 69 jogos com a camisa do Santos, 69 gols, está terminando um contrato de cinco temporadas, a titular há cinco anos, não quer renovar porque 150 mil é muito pouco para ele. Esse destaque final contém ironia. Ele não quer renovar? Eu não quero, porque acho que eu não entendi o final. 150 mil é muito pouco para ele. Proposta. Léo Cittadini. 69 jogos com a camisa do Santos, dois gols, cinco anos de contrato e nunca foi titular. Nunca fui titular. Não aceita 150 pau por mês. Mas por que não? Eu não sei onde é que a gente vai parar. Tem coisa engatilhada. E um elogio tem que ser feito ao Pérez. Ele não está abrindo a torneira, não. Ele não está abrindo a torneira, não, o Zé Carlos Pérez. Não vai abrir? Nisso, não vai abrir. Todos abrem, irmão. O Modesto entrou e disse que o Tepo era 120, não era? 120, Tepo. Só me lembrou e lembrou. Aí o Tepo arrebentou e o que ele fez? Teve que passar para 240. E depois veio o Ricardo Oliveira. O time foi campeão paulista. E aí o Tepo... Bem, fiquem na sequência com o meu companheiro Pedro Alcântara. Ele vem aí na sequência da grade. Eu estou de volta domingo após o jogo do Santos com toda a nossa equipe aqui após a vitória do Peixe contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Muito obrigado, senhoras. Muito obrigado, senhores. Deus existe. Gratos, obrigado, boa noite. Até sempre. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha nesse time só tem fera A equipe do esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera A bola rola, leve e solta por aqui Olha nesse time só tem fera A equipe do esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera Aqui o compromisso é com a verdade A nossa autenticidade